O quebra-cabeça silábico, como já diz o nome, ele trabalha com sílabas, mas como ele é um quebra-cabeça também, ele permite ser utilizado com crianças bem menores, não precisa estar alfabetizada para utilizar esse material. Cada imagem vai trazer uma quantidade de peças, isso vai depender de quantas sílabas vai ter aquela palavra. Com a criança que ainda não sabe ler, nós vamos trabalhar a partir das imagens, mas essa criança já vai observando também as letras e vai despertando a curiosidade. Pegue a outra parte da uva, da figura uva, aí ela vai, pega essa parte aqui, aí você fala, olha uva, tem a letra U aqui, letra U de uva, uva. E aí você vai falando para ela os sons das letras, os nomes das letras.